E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de texto. Que aí a gente vai ver o que são essas duas coisas e qual é a diferença entre elas, beleza? Pra gente se instrumentalizar melhor, pra fazer interpretações textuais mais competentes. Tanto lá no vestibular, quanto na vida em geral, né? É... Lembrando, antes da gente continuar, que essa é uma versão reduzida de uma aula maior do semestre passado, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula maior, pra quem tiver interesse, pra quem quiser se aprofundar, tá bom? Nessa aula a gente passou pelos exemplos mais devagar, com mais detalhes, a gente resolveu exercício de vestibular junto. Coisa que a gente não vai fazer aqui agora tanto, porque não cabe no nosso tempo, tá bom? Mas o link vai estar aí, vocês entrem se tiverem interesse, se tiverem disponibilidade. Mas por que estudar interpretação de texto? Porque, afinal, desde que a gente é criança e tá conversando com as pessoas e tá sendo alfabetizado na escola, a gente tá interpretando texto. Então, por que, num cursinho pré-vestibular, a gente precisa parar pra ter uma aula só sobre isso? Por que, galera? É o que mais cai no vestibular, ok? Esse aqui é o print de algumas partes de um documento chamado Anglo Analisa 2019, lançado pelo Anglo, né? Eles fizeram uma análise dos vestibulares em quatro anos, em 2014, 2015, 2016, 2017, em vários vestibulares diferentes, sobre a porcentagem dos conteúdos que caem. Então, eles viram o que cai, o que cai mais, o que cai menos, e notaram gráficos a partir disso, pra gente conseguir visualizar. Então, todos os vestibulares que eles analisaram, incluindo Enem, Unesp, Unicamp e USP, eles constataram que a apreensão e compreensão na interpretação de texto foi o que, disparadamente, mais que o dobro, caiu no vestibular. Foi o que mais caiu, ok? Mais que o dobro das outras coisas. Então, realmente cai muito, ó, e a tendência é crescer ao longo do tempo os exercícios de interpretação, ok? Agora, especificamente sobre a Unesp, olha que interessante. Também os exercícios de apreensão, compreensão, ou seja, interpretação de texto foram os que mais caíram, tá bom? E por que é interessante a gente ver isso? Porque, às vezes, a gente fica tão piado em aprender direitinho, com detalhes, cada coisinha das matérias é na sala de gramática, por exemplo. Às vezes, você pode ficar frustrada ou frustrada porque não está entendendo muito bem alguns conceitos específicos em análise sintática, por exemplo. E aí já cai a autoestima, aí já bate a ansiedade, aí já dá vontade de parar de estudar. Mas, na verdade, essa é uma porcentagem muito pequena do que cai no vestibular, tá bom? Então, não desanimem. Se você conseguir fazer uma boa interpretação de texto, você já mata grande parte da prova, tá bom? E aqui o Enem, né? Também a mesma tendência, com muita interpretação de texto. Mas, antes da gente começar a pensar o que é interpretação, o que é compreensão, é importante a gente pensar o que é um texto em si, né? O que é um texto? A gente tem uma pré-noção, mas o que é um texto? Isso aqui é um texto, galera? É um poema do poeta Solano Trindade, chamado Minha Missão. Vamos ler rapidinho? Só pra não perder o hábito. É, vamos lá. Irei atrás da amada perdida. Irei em busca da paz, do alimento e do abrigo para quem trabalha. E assim cumprirei a minha missão de poeta. Não construirei um poema que me imortalize. Nem passarei para a história como um grande artista. Ficarei com o povo na sua canção. E assim cumprirei minha missão de poeta. Isso é um texto? Isso aqui é um texto, galera? Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas aqui tá escrito Atenção. Sorriam. Olha o passarinho. E aqui, eles correndo. Isso é um texto? Isso aqui é um texto? Olha, o que que tá acontecendo? É o Snoop, né? Tentando beber água. Ele, enfim, coloca a linguinha aqui embaixo. Não sai nada, aí ele chuta e aí começa a chover. Aí ele tem mais água do que ele queria. Isso é um texto. Um simples oi. Isso aqui é um texto? Vamos ler junto o comecinho? Deu pra pegar a coisa, né? Isso é um texto? E agora? É um texto? O que é o cheiro úmido lixo? Líquido nojento pode ser mais danoso ao ambiente do que esgoto. Esse líquido escuro de cheiro forte se forma quando o lixo entra em decomposição. Principalmente por causa da ação de bactérias. Isso é um texto? Qual é a definição de texto? A gente pode definir texto como... Cadê meu cursor aqui? Qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo independente de sua extensão. Ok? Isso aqui pode ser considerado um texto. Beleza? A gente vai voltar pra essa definição daqui a pouquinho. Mas, então, uma imagem é um texto? Por que? Por que? Primeiro, porque forma um todo significativo. Segundo, porque olha a descrição aqui. Vamos retomar aquele gráfico? Olha só. Aqui em primeiro, interpretação de texto. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Leitura de textos não verbais. Ok? Imagens podem ser entendidas como textos não verbais. Ok? E são, sim, textos. A gente... Eles formam... Por que eles podem ser um texto? Porque formam um todo significativo. Ok? Mantenha isso em mente. Vamos ver com mais detalhezinhos, separar o que é o que aqui. Então, a gente falou de texto... Aqui a gente falou, né? De texto não verbal. Vamos ver o que é texto verbal, texto não verbal e essa outra coisinha aqui. Texto verbal é o texto que está se expressando a partir de linguagem verbal. Ok? Pode ser definido como aquele que se estrutura por meio da palavra. Ok? A palavra pode ser oral, como eu conversando com vocês agora. E pode ser escrita, ok? Como está no slide aqui. Tá bom? Por exemplo, como a gente vê em poemas, contos, crônicas, ali a palavra escrita, né? Texto não verbal, através de linguagem não verbal, né? Não utilizam... Linguagem verbal. Utilizam-se índices, ícones, símbolos. Esses são nominhos, mas tecnicamente corretos, específicos, para tipos diferentes de imagens. Tá bom? Então, textos não verbais a gente pode pensar em imagens, ok? Como desenhos, pinturas, charges. Tá bom? E texto misto é aquele que usa a linguagem mista. O que é uma linguagem mista? É uma mistura de linguagem verbal e não verbal. Como gráficos, como tirinhas, como propagandas. Como gráficos. Olha só. Aqui, né, a gente tem as palavras, a linguagem verbal aqui, né? E nós temos também imagens que ajudam a gente a entender o sentido da coisa. Então, a gente aqui tem barras que estão dispostas, né? No espaço. A gente tem números, a gente tem cores. E tudo isso é importante para a gente fazer essa compreensão do que está aqui, né? Então, essas imagens, essas cores, essa disposição está nos comunicando. Tá bom? Então, aqui, num gráfico, por exemplo, a gente tem uma linguagem mista. Tranquilo? Agora, vamos retomar aqueles exemplos e tentar classificar. O poema do Solano Trindade. É verbal, não verbal ou mista? Lembra o que é linguagem verbal? Que se estrutura a partir da palavra falada escrita? Então, o que vocês acham? É linguagem verbal. Concordam comigo? Porque aqui, né, tudo que a gente vê são palavras, palavras escritas. E essa tirinha? Linguagem verbal, não verbal ou mista? O que vocês acham? Tem imagens, tem palavras. Mista, né? Porque tem as imagens e temos as palavras também, as caixinhas de diálogo. E essa aqui? Verbal, não verbal ou mista? O que vocês acham? Vocês estão vendo? E, ó, vocês podem ignorar isso aqui, tá bom? Isso aqui são só identificações. Verbal, não verbal ou mista? Não verbal, né? Aqui a gente não tem uma palavra. A gente não tem uma onomatopeia. Que é uma figura de linguagem que expressa sons, né? Como, por exemplo, psiu, ops, ai. Nada. Nada. Não temos nenhuma palavra, seja falada ou seja escrita. Então, aqui a gente tem uma linguagem não verbal, ok? E desse tipo de vestibular a gente não vai fazer. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha na aula extensa. Agora sim, agora que a gente já entendeu o que é um texto, a gente pode falar com mais cuidado o que é compreender e o que é interpretar um texto, tá bom? A compreensão, ela tá ligada à análise do conteúdo dentro do texto. Ó, aqui é o texto, né? Um texto genérico. E aqui é a limitação do texto. Então, compreender é entender o que tá dentro do texto, tá bom? Quais são os elementos presentes ali e a relação que esses elementos estabelecem entre si, dentro do texto, tá bom? A gente reconhece no enunciado das palavras, das questões de vestibular, quando aparece, por exemplo, no texto ou de acordo com o texto ou o autor sugere que o texto informa que normalmente essas construções linguísticas estão ligadas à compreensão. Porque estão perguntando pra gente acerca do conteúdo no texto, dentro do texto, tá bom? Isso é compreensão, quando a gente pensa dentro dos limites do texto, ok? Por exemplo, nessa obra Operários, da Tarsila do Amaral, ok? Vamos fazer um exercício de compreensão. Lembra que eu falei pra você que compreensão é entender os elementos do texto, nos limites do texto e a relação que esses elementos estabelecem entre si? Vamos fazer isso aqui com esse texto não verbal, tá bom? Com essa obra de arte, com essa pintura. Vamos localizar quais são os elementos principais e quais são os elementos secundários. Então, o que é mais importante, tá bom? E o que tá sustentando aquilo, o que tá ali no entorno, tá bom? Exatamente porque tá no primeiro plano, a gente pode falar que aqui essas pessoas constituem o elemento principal, ok? Ao passo que o que tá no fundo aqui do texto, em segundo plano da obra, pode ser entendido como elemento secundário, porque tá no segundo plano, tá bom? Então, a compreensão do texto é a gente entender quais são os elementos que compõem o texto e a sua relação entre si. Quais são os elementos primários, os mais importantes, e quais são os principais, e quais são os elementos secundários, né? Os que estão ali em torno, os que estão ajudando a sustentar esses elementos primários mais importantes, tá bom? Então, analisar a relação de sentido entre os elementos principais e os elementos secundários é o que a gente faz na compreensão de texto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos várias pessoas, né, quase que enfileiradas, pessoas muito diferentes entre si, olha. A gente vê, né, de várias cores, várias etnias, homens e mulheres. Mas, ao mesmo tempo, apesar dessa diversidade, eles parecem um pouco massificados, né, parece que é uma multidão mesmo. Isso é o elemento primário, né, o principal. Agora, o elemento secundário, a gente vê aqui, né, uns prédios, umas chaminés, fumaça, o que faz a gente lembrar de indústria, né, de fábrica. Então, se a gente tem indústria e fábrica e a gente tem muitas pessoas, né, a gente talvez possa relacionar essas pessoas como sendo trabalhadores dessa fábrica, né, porque as coisas, os elementos, eles estão relacionados. Isso foi um exercício de compreensão, tá bom? Agora, a interpretação. Então, trata-se daquilo que podemos concluir sobre o texto, estabelecendo relações com a realidade fora dele. Então, se na compreensão de texto a gente tinha que se limitar, né, aos limites do texto, né, na interpretação, o que tá fora do texto vai importar pra gente. Então, o contexto, onde aquilo foi escrito, por quem, com qual objetivo, tá bom? Como aquilo se relaciona com o que tava acontecendo naquele momento. Isso é um exercício interpretativo, tá bom? Porque a gente tá se valendo de elementos fora do texto, ok? Pra gente ajudar a entender esse texto, ok? Então, isso é a interpretação. A gente consegue identificar que o enunciado das questões estão pedindo interpretação pra gente quando aparece, por exemplo, conclui-se do texto, que o texto permite deduzir, que, diante do que foi exposto, podemos concluir, ok? Porque a gente não tá se limitando apenas ao texto, mas também ao contexto, tá bom? Ao contexto fora dele. Por exemplo, pegando a mesma obra, o Operários, tá bom? Analisar o contexto seria ver o nome, né, entender que essa obra significa Operários, Então, já coloca na nossa cara, né, que sim, eles são trabalhadores da fábrica. Entender que ela foi criada em 1933. O que que tava acontecendo em 1933 no Brasil? A gente tava no período de industrialização, né, sob o governo Vargas. E essa obra foi criada e considerada pertencente ao modernismo, que foi um movimento cultural e literário, né, que teve várias propostas aí, que vocês vão estudar em literatura direitinho. Então, isso é interpretação. Pensar quando isso foi criado, quando isso foi feito, em qual contexto, né, com qual objetivo, por quem. Isso é interpretar, ok? Eu quero que fique clara a diferença entre compreensão e interpretação, tá bom? Compreensão, a gente se limita aos limites do texto, analisando os elementos dentro. Deixa eu sair aqui pra não confundir. Então, é... Me perdi. Tá. Compreensão... Voltei. Deixa eu dar uma magoinha. Tamo acabando já, pessoal. Compreensão é a gente se limitar, deixa eu voltar aqui pra ter o apoio visual, aos limites do texto, tá bom? O que que tá escrito? O que que tá desenhado? Ok? E analisar quais são os elementos que estão presentes nesse texto, tá bom? Os elementos principais, os elementos secundários. Entender a relação entre os elementos, dentro dos limites do texto. Isso é compreensão. Interpretação é a gente analisar o contexto, ok, daquilo. Se perguntar quem fez, em qual contexto, com qual objetivo, pra quem isso foi feito, tá bom? Então, isso é interpretar, ok? E por que essa... Deixa eu voltar aqui pro começo. Por que que essa distinção entre compreensão... Não, tá aqui mesmo. Interpretação é importante. Porque algo muito comum, as principais falhas interpretativas, é quando, ao tentar compreender um texto, a gente não analisa todos os elementos. A gente se perde em um elemento só, ok? E isso é muito... Tem questões de vestibular que pegam nessa ferida, ok? Às vezes as alternativas, cada alternativa se relaciona com um elemento do texto. E a sacada pra você matar essa questão é justamente você analisar todos os elementos, a relação entre eles e conseguir destacar. Isso aqui é principal. Isso aqui é secundário. Tá bom? Às vezes as alternativas estão invertendo, colocando o que é secundário como principal, e você pode se confundir, ok? E aí você escorrega numa questão tranquila, porque você não conseguiu compreender bem o texto. Tá bom? E também é comum que a gente extrapole as nossas interpretações. Tá bom? É sempre importante, quando a gente tá analisando um contexto, a gente se ater ao contexto, a gente se ater ao contexto, a quem tá dizendo, pra quem tá dizendo, tá bom? Porque senão a gente começa a brisar em cima de tudo que pode ser e a gente acaba extrapolando aquilo, tá bom? Então, é muito comum um exercício interpretativo, a gente brisar, ok? E ir além do que faz sentido pra aquele texto. Existem questões que trazem isso pra gente também. Alguma coisa que até faz algum sentido, mas que não faz tanto sentido assim, que tá extrapolando. Que pega um elemento do contexto e hiperdimensiona aquilo. Então, a gente treinar a interpretação é importante pra gente conseguir não se limitar só a uma compreensão, mas não extrapolar as nossas interpretações, tá bom? Então, fazer análises competentes de textos é a gente conseguir trabalhar tanto com linguagem verbal, com linguagem não verbal, linguagem mista, conseguir compreender aquele texto, analisar os elementos e conseguir interpretar aquele texto a partir do contexto, tá bom? Então, lembrem dessa diferença entre compreensão e interpretação. E da próxima vez que vocês estiverem resolvendo exercício de vestibular, façam esse exercício de primeiro compreender e depois interpretar. E aí a gente vai fazer uns exercícios juntos pra ver se isso faz sentido. E vamos levando a partir daí, tá bom? Beijo, pessoal!